...lá da Central Band do Esporte. Fala, Gonçalo. Chico, na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, ontem, vitória por 3x1 contra a Penapolência, o Luiz Fabiano marcou seu gol de número 200 com a camisa do São Paulo. Ele tem contrato se encerrando no final desse ano, mas ele evita falar sobre a sua renovação. Existem algumas especulações, mas ele disse que não vai forçar a direção a renovar esse contrato. Tem uma Libertadores logo ali e que ele quer manter o foco na equipe do Tricolor. Mas, no meio do ano, caso ele não renove, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Mas ele deixa bem claro que a sua intenção é de permanecer e que ele tem bastante calma em relação ao assunto. Valeu, Gonçalo. A gente fala também de atacante agora, mas do internacional agora vai ferver. O atacante, o centroavante Nilmar, ele não esteve no jogo por conta de um desconforto muscular. Mas vazaram fotos no final de semana do Nilmar com a sua família, enfim, curtindo um festival de música que aconteceu no litoral norte gaúcho. E antes da gente debater aí sobre essa situação, porque o Nilmar não esteve em campo, mas estava nesse festival, o técnico Diego Aguirre falou sobre a ausência do Nilmar no jogo. Ele teve que escalar o Rafael Moura, que acabou não dando resposta. Vamos ouvir o técnico do Internacional. O Nilmar é um grande jogador que, obviamente, é muito importante para o time. Mas foi mais por precaução. Ele sentiu um desconforto e não quisermos arriesgar, pensando no que vem na frente. Então, acho que para a quarta-feira vai estar para jogar. E o time... Nilmar é muito importante para o time. Foi na pergunta da Roberta Gabardo e o técnico Diego Aguirre deixou bem claro que foi uma prevenção. Ele não tinha uma lesão, mas como sentiu um desconforto, o Inter está focado na Libertadores, daqui 15 dias a gente falou isso, daqui duas semanas, preferiu deixar o Nilmar de fora. Mas claro que o fato dele ter, digamos assim, se exposto nesse festival de música e as fotos circularem por aí, gerou uma exposição negativa por parte de alguns. Eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que não tem problema. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que tem muito problema. Ribeiro Neto. Ribeiro Neto, para quem não sabe, é meu chefe. Aliás, tu também é meu chefe. Aliás, o Meneghete também é meu chefe. Olha o programa que eu faço aqui, né? Eu não posso fazer nada desse programa. Todo mundo aqui é meu chefe. Qualquer vacilo é mortal. Aí, Ribeiro Neto, eu ligo para ti na sexta de noite, Ribeiro Neto. Pega nós dois aqui que a gente vai bater um bate-papo, por favor. Obrigado. Na sexta-feira de noite eu te ligo. Eu gosto muito de ti, Valdão. Eu te ligo. Passasse bem final de semana? Bom. Então, tá bem. Eu te ligo na sexta-feira à noite e eu te digo o seguinte. Eu não vou poder trabalhar no domingo, que eu estou escalado, porque eu estou com um probleminha de saúde aí. Eu queria que tu me deixasse fora. Aí, tu vê fotos no meu Facebook que eu estive num festival de música no sábado para o domingo durante a madrugada. O que que tu me dirias na segunda-feira? Eu diria o seguinte. Que não é o mesmo caso do Nilmar. Mas, eu ficaria muito bravo contigo. É, vou te dizer o que que eu acho. O Nilmar, para mim, não faz diferença. Não faz diferença entre estar lesionado ou estar sendo poupado. Porque, para mim, a exposição é a mesma. Esse jogador desfalcou o Inter na abertura do Campeonato Gaúcho, ganhando 500 mil reais por mês. Ele não conseguiu... Tá, mas desfalcou não por culpa dele, né? Tá bem? Ok. Só que se ele precisava de uma preservação por conta de um desconforto muscular, eu não preciso ser especialista para saber o seguinte. Outra pergunta que eu vou fazer para o Ribeiro Neto. Faça. Que é o especialista em tudo. Ribeiro, se eu tenho desconforto muscular, qual é a melhor possibilidade que eu tenho de recuperação? Estar de pé durante a noite num festival de música ou dormindo na minha casa? Não, dormindo, com certeza. Então, para a minha casa... Embora esses dias eu tenha acordado com o cãibre na panturrilha do nada. Então, senhor relator, eu não tenho mais nada a dizer. O Nilmar não podia estar no festival de desfalcar muito. Eu vou te colocar a mesma situação, o seguinte, tá? Mas aí o processo vai se inverter. O Ribeiro Neto vai chegar para te dizer o seguinte. Olha, o Baldasso, tu teve esse problema, esse probleminha, porque o desconforto é diferente de uma lesão muscular, o grau é bem menor, bem menor. Se tu tivesse um problema na segunda-feira, tem um jogo na quarta, então vamos fazer o seguinte, vou te liberar do jogo da quarta e tal, tu volta melhor no final de semana. Aí tu já dá uma descansada, quer sair, não sei o que, tá? Aí, mas no final de semana tu vai estar em condição para jogar. Mas aí eu vou para a noite? Não, só um pouquinho. Aí tu vai dizer o seguinte, para trabalhar. Aí tu vai dizer o seguinte, não, mas o Ribeiro, se tu quiser, eu posso trabalhar na quarta-feira? Não, não, mas cara, dá uma aliviada aí. Dá uma aliviada. Deixa, deixa que eu boto outro aqui e tal, e tu volta para o final de semana. É diferente, não tem problema nenhum se tu sair, tu tá em condição, tu queria trabalhar. O teu chefe optou por te liberar para que tu volte numa melhor condição, depois não vai trabalhar. Eu acho que o problema é o excesso, gente. O problema é o excesso. Eu não sei o que o Nilmar ficou fazendo. A gente vê fotos dele com a família, é lá acompanhando o show e tal. Eu sei o que o Nilmar ficou fazendo. É óbvio que o Nilmar não tomou uma cachaçada, porque o Nilmar não é disso. É óbvio que ele tava com a família, óbvio que ele não cometeu exagero, mas ele tava na noite. Ele tava poupado do jogo do dia seguinte, ele não pode estar na noite, na noite anterior, gente. Gente, eu acho... Você sabia o que o Luan foi nesse festival, tendo jogado no sábado e treinado no domingo? O Luan jogou no sábado, não estava machucado, já tinha cumprido com o seu serviço. Estava lá e o Luan podia, o Nilmar não. Essa é a nossa discussão. Eu acho que o Nilmar não estava desculpando. Deixa eu falar, deixa eu dizer uma coisa que é um conceito. Eu sou o nosso chefe, tu não pode dar opinião, tu só vai dizer se tu pode trabalhar ou não. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Assim, ó, gente, primeiro, eu vou buscar uma coerência. Eu fui aqui... É sempre bom buscar uma coerência. Eu não consigo às vezes, tá? Mas assim, ó... Que bom que... Quando houve o problema do Dido e do Jorge Henrique, entendeu? Que o Baldasso bradou aqui, eu acho que com argumentos plausíveis também, né? Eu acho que eu vi pro outro lado. Eu vi que são pessoas normais, entendeu? Que estão exercendo o seu direito de lazer. Se eles estão trabalhando no outro dia, não tem problema nenhum. No caso do Nilmar, me parece assim, é mais ainda. Porque a gente sabe do histórico do Nilmar. É um jogador que se cuida. Eu acho que isso aí é fundamental. E ele estava com a família. E eu até não gosto do festival que ele foi, mas é uma pessoa de gosto, tá? Não tem problema nenhum. E também não gosta do show da Valesca Popozura? Não tem a Valesca Popozura, tudo bem. Dançar tem... Não dá pra ir sempre no show do YouTube, cara. Dançar eu tenho certeza que ele não dançou. Não tem música pra dançar, né? Ele estava num período de folga, porque de noite ele não estava trabalhando. Bom, mas ninguém tá trabalhando de noite, né? Então, o cara pode fazer o que quer, cara. A questão é o contexto. Se ele tá com desconforto no celular, tem um problema a ser resolvido. Aí, maldassa, eu vou entrar naquilo que eu sempre falo e que também tem relevância. Você sabe que a máxima do que parece, às vezes, é mais importante do que realmente é. Então, evidentemente que a imagem do Nilmar, exposto assim, na noite, e com críticas bem fortes de alguns, é claro que vai dar a alguma parte da torcida essa contrariedade que o Baldassio está colocando. Então, o Nilmar deveria saber disso. Tu falasse histórico do Nilmar. Eu vou te dar um outro histórico do Nilmar. Ganha 500 mil por mês e não estreou ainda com a camisa do Internacional. Esse é um histórico do Nilmar. E eu concordo contigo. E ele tinha que ter pensado nisso também antes da segunda. O Baldassio concordo. Outra coisa, Chico Garcia, eu sei que a família do Nilmar está brava comigo. A esposa dele deu letrinha para mim no Instagram e tal. Só queria lembrar o seguinte, não é só elogio. Às vezes, tem crítica também. Saibam assimilar a crítica. E a crítica vem de alguém que, em 2003, quando o Nilmar era um ratão, disse para o mundo que surgia um craque no Internacional. Lembrem disso também na hora de me darem pau. Ah, eu sou assim, ó. Eu acho que são coisas diferentes. Não lembram. E o histórico pesou, tá? Primeiro ponto, o Jorge Henrique não foi, e nem o Dida, porque estavam com um problema médico, né? Foi constatado uma lesão e eles estavam em tratamento. Em Porto Alegre, enquanto o grupo trabalhava na serra. Claro, é uma situação diferente. E a informação que circulou ontem foi a seguinte, o Nilmar poderia jogar, mas o Diego Aguirre optou por preservar. Então, quer dizer, o cara quer trabalhar, ele tinha condição de trabalhar e se colocou à disposição para trabalhar. Ele não jogou por um simples motivo, evitar a lesão porque o Internacional não tem outro. A característica do Nilmar, o Internacional, tem um jogador no grupo e é ele. Aí é que tá. E aí eu entendo, Diego Aguirre. E o Inter tem que focar na Libertadores. Ô, Balda, tu diz que o Gaúcho não vale nada. E aí tu tá reclamando que o Nilmar não estreou no Campeonato Gaúcho. Cara, deixa ele estrear então na Libertadores. Eu não reclamei que ele não estreou no Campeonato Gaúcho. Ele não estreou com a camisa do Inter ainda, contando com o ano passado. Não jogou nada o Nilmar até agora. Aí a readaptação. Outra coisa, o Campeonato Gaúcho é o principal momento de preparação para a Libertadores da América. Isso que me interessa no Gauchão. É isso que me interessa. É porque o Inter tá jogando com os titulares exatamente pra isso. Pra colocar o time em ordem e com o ritmo de jogo. Você tem que botar o cara 100%, né? Eu vou dizer, tá. O Nilmar, todo mundo sabe da admiração que eu tenho pelo Nilmar, pelo Golden Boy Colorado. Agora o que o Baldos falou é verdade. O Nilmar mudou muito, tá? Desde aquela época em que você, eu e outros ajudaram esse garoto que agora virou uma estrela. Tá, o Ribeiro, só que é o seguinte, tá? Se o jogador, de repente, não quer dar uma entrevista... Não, 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 não. Eu não vou misturar isso aí na análise técnica do jogador. Não é isso, ele mudou. Aí não, ponto. Não aceitar críticas faz parte dessa mudança que o Ribeiro tá dizendo. Ah, mas cara, ninguém gosta de ser criticado. Mas o Nuno gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado, só tem que aceitar. Eu ainda acho que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Ele pode ir. Eu achei... Pra mim, o que ele fez é a mesma coisa que ter jantado na casa do Zinho. Eu, pra mim, foi uma grande decepção o que o Nilmar fez nesse final de semana. Bah, eu acho drástico isso aí, cara. Roberta Gabar. O Jonathan da Silva. Se ele foi autorizado pela direção, não há problema de ele ir à festa, desde que não agrave a sua lesão. Pior ainda, ele tem culpa da direção também. O Edilson Negris. Enquanto os momentos de lazer do atleta não interferirem diretamente na vida profissional, não há motivos para ter punição. Já a Aline Walter tem que fazer igual a Jorge Henrique e multa pra ele. Bom, Jorge Henrique é outro caso, gente. O Jorge Henrique não foi punido pelo episódio. O Jorge Henrique foi punido pelo histórico. É isso aí. É diferente. É diferente. O Jorge Henrique estava na noite depois do Inter ter tomado 3x0 do Náutico naquele campeonato brasileiro, lembra? Claro. Aí não dá, né? Falando de atacante também, virou meio que febre aqui em Porto Alegre, né? Dos gremistas contratando ex-colorados e vice-versa. Dos colorados também buscando ex-gremistas. Agora quem está na pauta é o Dagoberto, mas no lado do Grêmio. O Dagoberto que disputou o último campeonato brasileiro pelo Cruzeiro, sem ser titular absoluto, ele estava indo para o Santos, né? Tinha a informação que ele ia para o Santos, mas acabou, parece que não fechando o negócio. E como ele está liberado, o Grêmio pagaria apenas o salário. Ainda bem que o apenas está entre aspas ali, né? Porque o Dagoberto não deve ganhar um salário tão baixo. Mas para a realidade do Grêmio, para a realidade do futebol brasileiro, ele já teria que se adaptar, né? Para a realidade do Grêmio, ainda mais. O Dagoberto foi um grande jogador. Analise o contexto, Ribeiro. O que o Grêmio tem? O Grêmio não tem muito pouco e o Dagoberto joga fácil. O Dagoberto hoje, ele chega no aeroporto salgado, o filho, bota uma camisa nele, a chuteira, ele já entra direto na arena para jogar. O Dagoberto é muito superior a qualquer jogador de velocidade que o Grêmio tenha no grupo hoje. Embora ele não tenha mais exatamente essa velocidade. Mas é mais veloz que qualquer outro. Ele não é mais veloz que o Luan? É. Vale para o Dagoberto o que eu penso sobre o Anderson, tá? Eu acho que a forma de contrato, a contratação do Anderson eu não achei errada. A forma de contrato, de repente, eu questiono. Vocês têm informações de como seria esse negócio? Vale para o Dagoberto a mesma coisa. Mas, pô, tecnicamente o Dagoberto chega e joga, né? O Dagoberto ganha 400 quilos de alcatra por mês do Cruzeiro. O Grêmio não tem dinheiro para pagar perto disso, né? É, mas se ele está tentando se encaixar, de repente... Buscar o Filipão aqui como cara para recuperá-lo. O teto do Grêmio para novas contratações tem sido 150 mil reais. Está alto, tá? Está bem, mas o Dagoberto não aceita vir para esse valor. Está bom, então tchau, Dagoberto. Como está alto? Olha aqui, vou dizer assim, eu ouvi a entrevista do Eurico Miranda, que conhece o Eurico Miranda, e eu concordo, assim, eu assino embaixo, porque o Eurico Miranda é um câncer para o futebol, né? Mas lá no Rio de Janeiro, e para o torcedor do Vasco, ele é Deus. Ele faz para o time dele, né? Então, ele fez uma bronca lá com os clubes cariocas, lá, com o preço de ingresso e tal, e meio demagógico. Ele dizia, ah, estádio é para o povão, o VIP vai ver tomando chope na frente da televisão. Ele tem esse discurso, né? Agora tem uma coisa que é certa. Ele tem esse discurso e mandou construir um camarote para ele em São Jardim. É, mas ele tem, né? Sabe o que ele falou? Não tem nenhum jogador do futebol brasileiro que mereça ganhar mais do que 100 mil reais. 100 mil por mês. Então, ele está falando isso porque não consegue contatar ninguém por mais de 100 mil por mês. Cara, o mais engraçado é que eles não merecem... O mais engraçado é que eles não merecem... Me diz se o cara merece ganhar 400 quilos de apetite. Mas é que a realidade do futebol é diferente. Não é mais essa. Ele pagou uma fortuna. Mudou a realidade. Ele pagou uma fortuna para o Romário. Meu professor, deixa eu te explicar uma coisa. Ah, não sou teu professor. Você já está sem saber. Para fazer um grande time de futebol, quem está fazendo, está pagando mais do que isso. Quem não está fazendo, está fazendo um time inferior. O Inter pagou 500 mil por mês para o Wondershow. Pois é, e eu acho que é rota. Pois é, mas o Inter está fazendo um grande time, o Grêmio não. Aliás, o Vasco também não. Bom, mas eles estão dentro de uma realidade. Ah, bom, mas não vai ganhar nada. Maravilha. Não vai ganhar nada. Então, estão dentro da realidade. Que legal. A torcida fica muito feliz que eles estejam dentro da realidade. Ah, claro. O torcedor não é do dinheiro do torcedor, né? Claro. E o Ribeiro trabalha no banco. O banqueiro em Joinville. Olha assim, a respeito do Dagoberto, eu acho que se o Grêmio puder contratar, é uma excelente contratação. Não vou discutir tecnicamente. De repente, o salário do jogador. Agora, se o jogador está no Cruzeiro, porque tem esse ponto também, o jogador está no Cruzeiro, olha, aqui eu não tenho espaço, eu quero jogar em outro clube. O Cruzeiro está vendendo os jogadores, Daniel. O clube, o clube, se abrir a porta para o Dagoberto jogar e ele se sujeitar a ganhar um pouco menos, sabendo que ele quer recuperar a carreira dele, quer jogar em um time em que ele sabe que ele vai ser o titular, ele também tem que se adaptar, velho. Claro que sim. Se nós analisarmos tecnicamente, tem que fazer essa contratação agora. Questão financeira. Até pela realidade técnica do time do Grêmio. O Grêmio se enfraqueceu demais e o Barcos indo embora ainda. A gente vai falar na sequência sobre... A gente vai falar na sequência sobre...